Dolly e seus amigos O que é isso? Uau! Uma roda da fortuna! O que será que vamos ganhar? Um carro! Um último detalhe... e pronto! Minha vez, diz Dragon Kid! Ah não! O que foi que ele fez? O dragãozinho invocou aranhas! Mais uma vez! Um sorvete! Legal! O dragãozinho está furando a fila novamente! Interessante! Isso tem forma de quê? Ah não! É um fantasma! Corram! Ah não! Ah não! Ah! 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 É o quê? Ah! 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 Ah, 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 ah Que barulho é esse? Andar de patinete dentro do supermercado? Hum, isso vai acabar em confusão Dolly e Tommy decidiram apostar uma corrida Parece que eles têm alguém os perseguindo Ahá, Johnny ficou pra trás Ah, não Então, o que acham do que acabam de fazer? Diz Johnny Aprendam a lição Nós precisamos de um plano Veja, as chaves Diz Dolly Não deu certo É Panda Ela vai nos ajudar Panda Nos ajude a pegar as chaves Veja, ali Diz Panda Deixa pra lá Eba Dolly e Tommy estão livres Rápido Saiam Opa Opa Entendi Diz Johnny Ah, não O que faremos? Ah, olha como ele ficou pequenininho Isso é tão engraçado Opa Acho que agora perdeu a graça Caramba Opa Cama Não Ah 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 dakika Ah Ah Ah! 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sem skate, diz Johnny Me dê isto E o que é isso? Precisamos dar uma lição no Johnny, diz Panda Depressa! Corre! Ah não! Johnny está atrás deles O carro do ouriço é perfeito para uma perseguição Cuidado, senhor pato! Parece que o ouriço esqueceu de abastecer Sim, competir com a polícia não é brincadeira Vamos tentar escapar, diz Panda Mas não Johnny tem sono muito leve Parece que Tommy tem uma ideia Parece que a molecada está perdida Precisamos encontrá-los rápido Antes que tenham problemas Finalmente! Dolly e seus amigos estão seguros agora A loucura é uma pedra Tchau! 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 Ah, o que foi? Ah, o que foi? Ah, o que foi? Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?